E aí você falou de Portugal e a gente sabe que você tem livros traduzidos em vários países queria que você falasse um pouquinho como é que é isso como é que é esse processo de tradução porque a gente sabe que esbarra nas barreiras linguísticas, né nas diferenças da linguagem você fica satisfeito ou você tem que abrir mão de alguma coisa? Não, não eu fico satisfeitona é claro que tem uma coisa muito engraçada as outras línguas, né gente, eu só falo espanhol adoro ler em espanhol acho o máximo mas alemão não tem eu descobri agora em Cancun que eu não falo espanhol você habla portuñol nem portuñol, bem distante bem longe foi difícil e aí o que eu tava falando que eu esqueci? da tradução imagina, depois é do espanhol e aí a tradução dos outros países eu realmente não sei mas eu acredito que fique boa mas do português pra Portugal eu sempre leio e é sempre muito divertido porque eles tem coisa espinha lá é borbulha legal é fiche bonito é giro e aí tem uma crônica de fala sério mãe que a Maluta ganha o carro ela não ganha o carro ela tem 18 anos ela tira a carteira e a mãe é que ela divide o carro com a mãe e a mãe tem uma vaga cativa na frente do prédio que ela vê da janela e ela fala pra Maria de Lourdes repetidas vezes ela fala mãe me empresta o carro ela não, de jeito nenhum vou perder minha vaga mas mãe, vaga tem um monte não, mas essa vaga eu já sou amiga do flanelinho flanelinha cuida do meu carro flanelinha lava o meu carro flanelinha gosta de mim flanelinha cuida de mim e eles traduziram com eu já sou amiga do paninho de limpeza paninho de limpeza cuida do meu carro paninho de limpeza lava o meu carro paninho de limpeza e chama arrumador de carros é o cara que arruma os carros então lá tem também arrumador de carros deve ser tudo brasileiro não, mas será que é flanelinha ou será que é o manobrista não, é arrumador de carros arrumador de carros arrumador de carros mas a função do arrumador de carros é o flanelinha é, que é tudo brasileiro lá make, make, desmake eu nunca dirijo lá tô sempre andando de metrô aperto não, lá tem flanelinha pra caramba Portugal tá cheio Lisboa pelo menos não esbarro com eles por lá eu esbarro e você foge dos flanelinhas? não, eu fico amiga de flanelinha você fica? eu falo, pô, essa grana tá muita, né vamos pegar não sei o que posso pagar metade de cerveja? e aí? ótimo as melhores histórias que a gente tem aqui de carioquices são com flanelinha a flanelinha é demais, cara eu adoro flanelinha tinha um flanelinha e um sorriso ele ficou aqui um tempão no Baixo Gávea aqui no Baixo Gávea? mas ele era da minha faculdade da cidade, na Lagoa nossa, talitinha que cara, mano eu tenho saudade do sorriso ai, que maneiro saudade do sorriso eu sou o cara que fuge eu fuge, eu sou o cara que fuge foge sempre via ele é que nem a galera do Guimas tipo, me pegou no colo quase いや, eu sou o cara que houve